Vamos para a Argentina, então? O porta-voz da presidência argentina disse que as postagens compartilhadas pelo presidente Javier Milley sobre o ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista não vão afetar as relações entre os dois países e nem validam uma opinião. Bem, agora ficou difícil de entender, eu vou ter que contar com a ajuda dela, nossa Luciana Tadeu ao vivo lá de Buenos Aires. Luciana, não entendi, se ele compartilhou, ele não endossou, não significa que aquela é a opinião de Javier Milley? Foi uma resposta bem evasiva mesmo, viu Raquel? Eu perguntei para ele hoje de manhã na coletiva que o porta-voz da presidência, o Manuel Adorno, dá todas as manhãs, a CNN questionou sobre esses tweets do Javier Milley que desde domingo deu vários retweets aí em mensagens a favor dessa manifestação pró-Bolsonaro que houve na Avenida Paulista e também que fazia fortes críticas ao governo Lula, dizia, por exemplo, que essa manifestação era uma resistência à ditadura do presidente Lula, dizia que havia autoritarismo no Brasil e inclusive perseguição a opositores e inclusive assédio a opositores no Brasil. Então, perguntei aí para o porta-voz da presidência justamente, primeiro, se isso não era contraditório com todo o esforço da chancelaria argentina de aproximar os dois países, baixar os decibéis aí depois de Javier Milley ter chamado na campanha Lula não somente de corrupto, mas dito que não ia manter relações com países comunistas e entre esses países colocava o Brasil por causa do governo brasileiro. Manuel Adorno, o porta-voz da presidência, diz que não é contraditório e aí complementou, disse que os retweets, ele disse que na verdade a questão da atividade do presidente nas redes é uma questão debatida lá entre os jornalistas que inclusive ontem falaram sobre isso também na coletiva de imprensa e disse que retweet não é validação de opinião. Então, dando a entender aí que isso não necessariamente é opinião do presidente Javier Milley diz que claramente há uma diferença ideológica entre os dois presidentes e que talvez o presidente argentino esteja tentando marcar isso nesses tweets, porém nada que comprometa as relações nem comerciais e nem diplomáticas entre os dois presidentes. Raquel, a gente separou um trechinho aí do que o porta-voz falou nessa coletiva sobre essa questão dos tweets que inclusive foram criticadas pela presidente do PT, a Gleisi Hoffman, que disse que o Javier Milley estava fazendo molecagens nas redes sociais e que era muito grave, que era uma irresponsabilidade ele falar de ditadura no Brasil e mais grave ainda vindo do presidente da Argentina. Vamos escutar aí o que o porta-voz da presidência argentina disse sobre isso? Os retweets não validam uma opinião. Por suposto que ideologicamente temos diferenças, ou o presidente tem diferenças com o presidente do Brasil, que nada pode interferir nisso em em nossas relações nem diplomáticas, nem comerciales, nem de nenhuma outra índole. Assim que não vejo que o que o presidente Milley retuitee ou possa manifestar em relação ao seu par brasileiro, isso possa gerar algum tipo de conflito de nenhuma índole, mais que marcar que nós estamos por um caminho e que talvez o presidente considera que, efetivamente, o presidente Lula vai por outro.